...e 90 em Porto Alegre. Prejuízo de quase 2 milhões de reais para o mercado clandestino. As organizações criminosas inovam cada vez mais aí na forma de trazerem o contrabando, o tráfico de drogas. Mais cedo, outros 200 mil maços foram apreendidos em outra rodovia no norte do estado. Apenas nos primeiros seis meses deste ano, a PRF já recolheu mais de 70 mil...